Todo mundo tem alguma coisa pra entregar, sabe? Exato. Que é o nosso dom. Todo mundo tem, independente do que seja, assim, é você, sei lá, limpar uma mesa, sabe? Você tá fazendo uma faxina excelente. Eu costumo falar, assim, pra quem não sabe o que quer fazer e tudo mais, e tem muito adolescente, assim, pré-adolescente. Cara, o que você gosta de fazer, sabe? Resgata isso, assim, sei lá, sabe? Tipo, eu não sei o que é, mas alguma coisa tem. Tipo, alguma coisa que você fecha o olho e você fala, cara, eu gosto de comer marshmallow. Sei lá, qualquer coisa. Por que você gosta de comer marshmallow? Sabe, vai, se aprofunda ali. Aquilo ali vai te mostrar alguma coisa. Como seria bom, na verdade, se a gente fosse incentivado, né? Exatamente. A dar voz aos nossos talentos, assim, porque somos todos multitalentosos, né? Não é só uma coisa, assim. A gente sabe fazer, a gente gosta de fazer várias coisas, é isso, né?